Bom, Leonardo, queria uma avaliação sua do período de Atibaia. O que para você mudou do Inter que parou contra o Bahia e do Inter que agora está próximo de encarar o Palmeiras pela Copa do Brasil? Cara, eu acho que foi importante essa parada aí na Copa América. Ajustar pequenas coisas que às vezes a gente deixava desejar durante os jogos. Acho que no contexto geral a gente estava vindo bem, estava bem encaixado, pegando uma sequência boa. Mas é sempre importante ter aqueles pequenos detalhes para fazer os últimos ajustes porque a gente sabe que esse segundo semestre vem bem pesado. Então a gente está bem confiante depois desse período de treinamentos. Pois é, são muitos jogos, mas já tem um decisivo logo de cara. A partir disso, o quanto é importante voltar num nível de concentração alto depois de uma parada longa, já tendo um jogo que é ida, mas que já é de mata-mata? Sim, a gente vai encarar esse jogo com certeza como uma final. O nível de cobrança vai ser maior, o nível de atenção tem que ser maior. Então a gente tem que usar aquele padrão que a gente veio fazendo antes da parada para mais, sempre para mais e só dessa forma a gente vai conseguir alcançar maiores objetivos. Bom, Manato, durante essa inter-temporada, o Inter fez dois jogos treinos em Atibaia, né? É fundamental mais um jogo treino para adquirir de vez esse ritmo de jogo? Ou a equipe, tu acreditas, que vai entrar nesse ritmo já só nos trabalhos, dizendo o jogo contra o Palmeiras? Não, sempre é importante ter esses jogos treinos para voltar a retomar essa pegada, esse ritmo de jogo que também é importante. Então, deve aumentar ainda mais esse nível de atenção, de preparação nesse próximo jogo treino para a gente chegar cada vez mais preparado para essa primeira decisão. Ô, Manato, lá em Atibaia, o Odair definiu um time, na verdade ele definiu três equipes e foi até o final com elas, no time titular com o D'Alessandro. Aqui no CT, no primeiro treino coletivo, ele coloca o Patrick. O Odair explicou para vocês essas mudanças, é uma estratégia, quem sabe, já pensando no primeiro jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras tem um lateral que apoia muito, que é o Marcos Rocha, poderia ser por aí a utilização do Patrick. Como é que vocês se sentem dentro de campo, ora com o D'Alessandro, ora com o Patrick, e se o Odair, de fato, explicou para vocês o porquê dessas movimentações no treino de hoje? Não, o Odair ainda não tem nada definido, e é sempre importante testar novas possibilidades, depende do jogo também, então é importante estar testando todo mundo. São características diferentes, mas o time anda da mesma forma, são dois ótimos jogadores com suas características, então quem entra ali, cara, como foi o treinamento de hoje, de como foram os jogos em Atibaia, está pronto para dar conta do recado, e a gente tem que estar sempre testando novas possibilidades, não só para esse jogo, mas para o segundo semestre inteiro. O D'Alessandro tem aquele jogo mais cadenciado, o Patrick tem aquela força de arrancada, ótima finalização, ótima chegada no ataque, ótima marcação também. São duas características que vão nos ajudar muito ainda nesse segundo semestre. Nato, hoje tem Brasil e Argentina, vocês combinaram alguma coisa, o grupo vai ver junto, vocês estão sacaneando aí o Cuesto, o D'Alessandro e o Sarrafiore? Não, a princípio não vamos ver junto não, cada um na sua casa. Eu brinco com o Sarrafiore bastante, a gente concentra junto, eu brinco com ele bastante, porque eu estou torcendo para a Argentina, mas aí ele fica bravo comigo. Mas é uma brincadeira sadia aí, que a gente leva numa boa. O Odair está trabalhando bastante, e a marcação sob pressão, agora no adversário. Você vê isso agora para a sequência de temporada, principalmente contra o Palmeiras, que é um time que também marca bastante, né? É, cara, a gente sabe que o Palmeiras é um time que gosta de ficar com a bola também, então, conforme a gente pressioná-los, a gente vai incomodar o estilo de jogo deles, tem jogadores de muita qualidade, então a gente acredita que esse pode ser um fator que desequilibra a nosso favor, que é a marcação forte, a marcação alta. Então é uma das estratégias que a gente vai usar para essa partida, para essas duas partidas. O Internacional vai encarar um Palmeiras que faz horas que não perde para ninguém. Qual é a estratégia para tentar derrotar esse time? O que vocês têm conversado aí nesse período de treinos, até o jogo da próxima semana? A gente começou a trabalhar visando, estudando a tática do Palmeiras, a partir desses dias aí. A Tibai a gente usou mais para retomar a preparação física, mas a gente vai focar mais agora, a gente sabe que não vai ser um jogo fácil, mas ali são 11 contra 11, o retrospecto fica para trás ali, a gente sabe como é que é, ainda mais jogos de mata-mata. Então a gente tem muita confiança na nossa equipe, a gente sabe do nosso potencial, temos total certeza da capacidade, do que a gente pode oferecer em campo. Então, quanto a isso, a gente vai estudar o Palmeiras durante essa semana, semana que vem, para poder fazer um bom duelo. Donato, mais duas perguntas, por gentileza. Você acha que os conceitos que o Odair coloca em prática na intertemporada são os mesmos do primeiro semestre, ou ele tem passado para vocês algo novo? O colega perguntou, por exemplo, da marcação-pressão. Essa é a primeira pergunta. A segunda, o Inter anunciou há pouco a contratação do Nathanael, lateral-esquerdo. Vocês já tiveram algum contato com ele dentro do CT? Vocês já conversaram? Como é que vocês pretendem recepcionar o Nathanael? Primeiro, como eu disse, a gente já vinha tendo o padrão que o Odair passava para a gente. Essa parada foi importante para ajustar certas coisas, que às vezes a gente deixava desejar durante as partidas, ajustar esses pequenos, não digo erros, mas os ajustes mesmo de jogo, que acontecem durante o jogo. Às vezes a gente acaba não percebendo, então foi importante essa parada. Mas o conceito é o mesmo, a gente já tem um padrão de jogo que a gente vem trabalhando desde o começo do ano e a gente não vai mudar isso. E quanto ao Nathanael, ele chegou hoje de manhã, é um jogador que chega para somar, jogador de experiência internacional, já jogou Libertadores, Champions League, um cara que vai agregar bastante, não só dentro do campo, mas com a experiência dele, que já passaram para a gente, que é um cara experiente de grupo. Então a gente está bem feliz com a chegada dele e vamos recepcioná-lo da melhor maneira. Obrigado, ele está bem. Obrigado.